O que que você estava mostrando aí, irmão? O que que você está mostrando? Aqui o irmão trata bem vocês, né? Trata bem, ótimo. Muita canjica. Tô comendo de pau. Sim. Comendo muito? Tem que nem mesmo o senhor, Jesus. Jesus fica na ponta da mesa, sabe? Jesus fica na ponta da mesa e fica o futebol comendo assim. Não é só daqui passado, porque era assim, é... Foi? É, e sempre será assim. É que nem a glória de Deus aqui. Cuidado com eles, né? Vamos aqui lá. É? Vamos. O irmão de Siqueira Campos. É, Siqueira Campos, perto de Coutuba. Aqui, ó, peitinho, perdoa. Uma canjiquinha. Legal. Opa, gostoso, hein? Muito bom. Siqueira Campos. Siqueira Campos também. E o que acontece? Mão Otávio Bernardelli. Chefe da obra. Comendo massa morra. Comendo massa morra? Porra. Sim. Não quer falar alguma coisa? Eu vou levar a fazer a colar. Eu tenho que ir preparando o quicheiro. É um prazer. Caneta? Fala alguma coisa primeiro para os irmãos de Vaipurã. Uma coisa. Quem vai para lá? Para quem? Para a família. Salve toda a Irmandade que Vaipurã com a paz de Deus. Estamos aqui esperando para um dia de trabalho. Irmão Mauro de Curitiba, do bairro... E a de Barbosa Ferraz. Irmão Sansão de Casca reaching Abed simple Irmão de Curitiba. Irmão Simbal. Simbal de Curitiba. Simbal de Curitiba. Do bairro... Irmãoków. Irmão de Artist developing... Zé Roberto, irmão Wilson de Curitiba Irmão das Irmãs As Irmãs da Cozinha levar para os Irmãos de Vai para conhecer as Irmãs Vem para cá, estamos de comida